Graças e paz, irmãos, gostaria de apresentar para vocês aqui um guia completo de orientação e estudo das Escrituras Sagradas. Esse manual bíblico, eu posso dizer com experiência de 20 anos, que é o melhor livro de estudos bíblicos do mundo, porque em 20 anos eu nunca encontrei algo parecido. Ele vem trazendo aqui um método eficaz para o estudioso da Bíblia ter mais conhecimento e mais habilidade na explicação das Escrituras Sagradas. Aqui vem o sumário. São 200 temas que respondem 4 mil perguntas. E aqui vem um texto muito interessante. Os estudos deste livro, nos seus originais, que este livro aqui é americano, é inglês, são contribuição de grande número de obreiros bíblicos cuja experiência em dar estudos lhes ensinou os métodos mais eficientes em apresentar os diversos temas tratados. O livro Estudo Bíblico é excelente auxílio ao estudo particular, familiar e público da Palavra de Deus. Os maiores evangelistas do mundo usaram esse método fascinante para ensinar as Escrituras. A primeira unidade diz assim, a Bíblia é como estudá-la e compreendê-la. E você vai encontrar 21 perguntas com respostas e referência à Bíblia. O segundo tema, o estudo das Escrituras. E aí vem, qual é o conselho do profeta Isaías referente às Escrituras? Buscai no livro do Senhor e leide, nenhuma dessas criaturas falhará. Isaías 34, 16. Na época em que nós vivemos, queridos, é uma época que deveríamos abrir as Escrituras e estudar profundamente em oração para conhecer qual é a vontade de Deus. O poder da Palavra de Deus. Para você ter uma ideia, como Deus criou os céus? No livro de Salmo 33, 6 e 9, vem a resposta. Os céus, por sua palavra, se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Dessa forma você encontra aqui que Deus tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para resolver todos os problemas. Se Ele teve o poder para criar o universo com a sua palavra, imagine os nossos problemas pequeninos. A palavra é ficante, Cristo em toda a Escritura Sagrada. A segunda unidade vem falando sobre o pecado, sua origem, resultados e remédio. Se alguém lhe perguntasse hoje, querido irmão, na rua, para você, amigo, com quem se originou o pecado? O que você responderia? Eu tenho feito essa pergunta para muitas pessoas evangélicas, muitos cristãos, e eles respondem o seguinte, ah, o pecado surgiu lá no paraíso, com Adão e Eva. Seria esta a resposta certa? Por isso nós precisamos o quê? Ter um estudo bíblico para nos auxiliar nesta pergunta, e em outras milhares de perguntas que as pessoas têm. Então vamos ver aqui a resposta. A origem do mal. A pergunta foi, com quem se originou o pecado? Somente a Bíblia tem a resposta certa, não é verdade? 1 João 3,8, diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha só que coisa maravilhosa aqui. Para isso se manifestou quem? O Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Para destruir as obras do diabo. Então, queridos, o pecado se originou no coração de um anjo. E a Bíblia diz que, sem a Bíblia, a questão da origem do mal permaneceria inexplicável. Nós jamais saberemos responder essa pergunta. Mas, graças a Deus, temos a palavra de Deus em nossas mãos. Alguém poderia dizer, ah, então foi Deus que criou o diabo? Olha aqui o que o profeta Ezequiel responde. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 15. Então, nós, através da Bíblia, descobrimos que Deus não criou o diabo. Ele criou um ser perfeito. Até o dia em que este ser usou o seu livre-arbítrio para pecar. E a declaração de João 8, 44, de que ele não se firmou na verdade, mostra que Satanás, a princípio, fora perfeito e estivera na verdade. Pedro fala dos anjos que pecaram, em 2 Pedro 2, 4. E Judas alude aos anjos que não guardaram o seu principado, Judas 6. Ambas as passagens mostram que esses anjos primeiramente estiveram em estado de pureza e de inocência. Que outra declaração de Cristo parece atribuir a Satanás e a seus anjos toda a responsabilidade pela origem do pecado? Está no livro de Mateus 25, 41, na qual ele diz, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Prepararam-o para o diabo e os seus anjos. O que levou Satanás ao pecado, rebelião e queda? Lá no livro de Ezequiel 28, o profeta nos responde, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E no livro de Isaías 14, 13, 14, diz assim, Olha só que explicação maravilhosa. Numa palavra de orgulho e exaltação própria produziram a queda de Satanás. Para este, não há justificação nem excusa adequada. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbio 16, 18. Por isso visto conhecemos a origem, causa e caráter e resultado do mal, não existe boa ou suficiente razão ou excusa que possa ser apresentada para o mal. Desculpá-lo equivale a justificá-lo e desde o momento em que é justificado, deixa de ser pecado. Há todo pecado e todo pecado é manifestação do orgulho sob alguma forma e os seus resultados constituem o oposto dos produzidos pelo amor. A experiência do pecado resultará no seu final e completo abandono e banimento para sempre por todos os seres criados em todo o universo de Deus. Somente aqueles que tola e persistentemente se apegam ao pecado serão com ele destruídos. Os ímpios serão como se nunca tivessem sido. Obadir 16. E os justos resplandecerão como o resplendor do firmamento e refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, verso 3. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1, verso 9. Ver o estudo Origem, a História e Destino de Satanás na página 198. E aqui a penúltima pergunta. Em contraste com o orgulho e a exaltação própria ostentada por Satanás, que Espírito manifestou Cristo? Filipenses 2, de 6 a 8, responde. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você vê aqui, queridos, enquanto um anjo criado se exaltou querendo ser Deus, Deus na pessoa de Jesus Cristo se humilhou ao ponto de chegar no lugar mais baixo, até a morte de cruz. Depois de um homem haver pecado como Deus manifestou o seu amor e boa vontade de perdoar. Aí diz aqui no livro de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo que Deus que é amor, que tem prazer na misericórdia e que não muda, ofereceu e concedeu um período de graça para o homem quando pecou. E é razoável concluir que semelhante proceder foi seguido no tocante aos anjos, aos seres celestiais que primeiro pecaram. E somente os que persistiram no pecado e se declararam em aberta revolta e rebelião contra Deus e o governo do céu foram finalmente expulsos dali. Está registrado no livro de Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 9. Queridos, que bênção! Imagina, só um estudo simples aqui, nós já aprendemos coisas maravilhosas sobre a queda e a redenção, sobre a origem do mal também. Imagine agora 200 temas que respondem 4 mil perguntas da Bíblia. E esse manual maravilhoso eu estou apresentando e dando-lhe a oportunidade para você, meu querido irmão, receber essa obra maravilhosa em sua casa. É só você falar comigo aqui no WhatsApp e eu estarei levando esta obra na sua residência por um preço especial, facilitando assim a aquisição desta obra maravilhosa. Que Deus continue abençoando a sua vida e iluminando os seus caminhos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Fica na paz.